A gente traz um dado aqui, o Senado tem mais de 10 pedidos de impeachment contra ministros do STF. O integrante mais visado da corte é justamente Alexandre de Moraes, que hoje mandou prender o ex-deputado Roberto Jefferson. Todas as petições que tramitam na casa são de 2021. As que estavam na casa até 2020 foram todas arquivadas pelo ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, antes de deixar o cargo. Há pouco, o pastor Silas Malafaia anunciou que fará mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Você, Ana, três minutos. É interessante que você tocou nesse ponto, Vitor, porque eu tinha acabado de puxar exatamente essa notícia do dia 6 de agosto desse ano. Roberto Jefferson entra com pedido de impeachment de quem? De Barroso. E aí diz aqui que a ação foi protocolada no Senado Federal no dia 6 de agosto e que no texto de 332 páginas, Roberto Jefferson afirma que Barroso, tem atuado e se manifestado ostensiva e intensivamente contra a adoção do voto impresso no país, utilizando-se do cargo que ocupa para descredibilizar o voto impresso, que é objeto de debate no Congresso Nacional, órgão que detém a competência para tratar da temática. Ou seja, o que nos impede de pensar que isso aí não foi uma retaliação hoje, exatamente dentro dessa esfera aí que nós estamos vendo, que o próprio Roberto Jefferson encaminhou um pedido de impeachment do ministro que está no centro das atenções e de vários movimentos controversos essa semana, ao longo de todo o processo aí, onde o Congresso estava tentando passar os parlamentares ligados diretamente com os anseios da população, estavam tentando passar a PEC do voto impresso auditável, o que acabou se tornando uma guerra política, uma guerra de narrativas, de falácias, onde uma outra esfera institucional, a esfera judicial, o ministro da Suprema Corte, que preside o TSE hoje, atualmente, entrou na esfera legislativa, ou seja, está tudo misturado, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal, com essa composição, com esses ministros aí, corre a largos passos para o suicídio moral, e o fato é, Vitor, é que o STF acabou virando aí o maior partido de oposição, o maior agente político hoje no Brasil, é o agente ou a instituição que deveria exatamente acalmar os ânimos, salvaguardar a constituição, dizer para a nação brasileira, calma, que a nossa constituição vai sempre nos reger, e no entanto não é isso, é o oposto, é uma fábrica de gasolina ali em cima da brasa, em cima de fogo, em cima de animosidade, essa composição do STF corre mesmo a passos largos para esse suicídio moral, enquanto aí tenta assassinar a democracia brasileira.